Música Papel, um produto indispensável na vida moderna. A fabricação de papel requer grandes quantidades de água e madeira. Para produzir apenas uma folha de papel A4, é preciso um copo cheio d'água. Mas, pela primeira vez no mundo, uma nova invenção permite que os escritórios produzam papel praticamente sem água. E o melhor de tudo é que a matéria-prima é papel reciclado. O equipamento é compacto, considerando sua capacidade. Para manejá-lo, basta colocar papel usado e pressionar o botão Iniciar. Em apenas alguns minutos, tem-se folhas de papel novas e limpas. A máquina é capaz de produzir cerca de 720 folhas A4 por hora. No escritório do distrito, usamos 380 toneladas de papel por ano. A máquina foi introduzida para reduzir esse volume. A meta dos desenvolvedores era encontrar uma maneira de fazer papel sem usar água. A tecnologia-chave que desenvolvemos foi a de triturar papel usado mecanicamente, reduzindo-o em fibras. Na máquina, o papel usado é fragmentado mecanicamente em pequenos pedaços. O processo apaga quaisquer impressões no papel. Estas são as fibras resultantes. Um material aglutinante especial é adicionado e as fibras são pressionadas em forma de uma folha de papel. Finalmente, o papel é cortado no formato desejado. Como máquina de reciclagem de pequeno porte, já está sendo usada em vários escritórios. E agora, papel feito a partir de calcário. O calcário encontrado no mundo todo é a matéria-prima deste papel fabricado sem água. Usando, parece um papel comum. As pedras são pesadas, mas o papel tem que ser leve. Esse foi o maior obstáculo para os criadores. Em vez do método normal de pressionar e moldar, esticamos o papel para introduzir a área e torná-lo mais leve. O truque foi conseguir um controle preciso nesse processo de esticamento. Primeiramente, o calcário e a resina são misturados e transformados em folhas. As folhas são, então, aquecidas e esticadas. Puxando-as pelos lados, criam-se espaços de ar. Assim, quanto mais ar, mais leve fica o material. O papel à base de calcário é ótimo para cardápios, pois é à prova d'água. Também é muito resistente a rasgos. Essas qualidades permitem que o papel à base de pedra substitua o plástico em muitos artigos. Algumas lojas já estão usando o novo papel em suas sacolas de compras. Calcário? Que incrível! Surpreendente! Fico feliz em saber que estamos contribuindo para o meio ambiente, usando esse novo papel em vez de plástico de combustível fóssil. Novas tecnologias japonesas de fabricação de papel ajudam a conservar preciosos recursos naturais. Tchau! 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 Tchau!